Autismo leve é um autismo mais fácil de cuidar e mais fácil de tratar? Não, não é. Vamos entender porquê. Vamos falar sobre autismo leve, porque as pessoas têm me falado muito, muitas vezes, quando elas me encontram, sabem que eu sou especialista em autismo, a primeira coisa que elas fazem é me contar de um caso que elas conhecem, ou na família, ou no grupo de amigos, de um conhecido que tem um filho, ou que tem uma criança que tem autismo, e aí a primeira coisa que elas me falam é meu sobrinho, ou meu filho, ou esse meu amigo, tem autismo, mas é autismo leve. Sempre vem na sequência essa fala, mas meu filho tem um autismo dele é leve, o autismo é leve. Primeiro que a gente entende que se tem um atraso importante da fala, já não é leve, já é, já parte, parte aí de um nível de suporte moderado. E muitas vezes eu fico me questionando, mas o que quer dizer ser leve? As pessoas têm uma sensação, talvez, de que seja menos autismo, por ser leve. Autismo é autismo, é um transtorno importante do neurodesenvolvimento que precisa de muito cuidado, e que traz uma série de questões para essa família que também precisa ser cuidada. Porque a gente tende a achar, ah, mas é leve. Só que o autismo leve é super difícil, porque, além de tudo, espera-se de um autista leve que ele desempenhe funções, e que seja na escola, que seja no grupo social, como uma criança qualquer, porque é leve. E aí o que acontece? Muitas vezes essa criança tem crises de desorganização, tem respostas inadequadas, ou que são consideradas pela sociedade como inadequadas, e os pais são acusados de não criar direito essa criança, essa criança é acusada de ser mal educada, essa criança muitas vezes não tem nenhuma, no autismo a gente não tem nenhum marcador, nenhuma expressão, nenhuma característica, como a gente tem, por exemplo, em outras síndromes, na síndrome de Down, que tem uma característica facial, que tem algumas sinalizações de que aquela criança tem alterações. E aí a gente vê uma criança que brinca, que fala, e que desempenha ali alguns papéis de criança, que não tem nenhum estereótipo, nenhuma característica, e a gente tende a esperar dela, que ela tenha comportamentos, então, de uma criança com desenvolvimento típico. E aí a gente não toma os cuidados necessários que a gente tem que tomar com crianças que têm autismo, mesmo que seja a nível leve de suporte, e acaba desorganizando mais ainda essa criança. Mesmo que essa criança já tenha desenvolvido a fala, consiga brincar, consiga compreender os comandos, imitar, ainda assim ela ainda vai ter dificuldade na flexibilidade mental, que é uma necessidade de tentar manter as coisas, o mundo, o ambiente, dentro de uma perspectiva, dentro de um script mental, dentro de coisas que ela consegue realizar, que sejam previsíveis para ela, para ela se organizar melhor e ter menos ansiedade. Então, elas tendem a ter um pouco mais de necessidade de controle do ambiente. Ainda assim, elas vão ter, muitas vezes, dificuldade na compreensão, na comunicação receptiva. Então, a gente precisa falar com essa criança de forma que ela entenda com poucos duplos sentidos, com poucas coisas, inferências nas frases, de forma mais direta, concreta, e de uma forma simplificada, para que ela possa entender e atender os nossos comandos. Nós temos que tomar cuidado com questões sensoriais, então, ficar falando muito na cabeça das crianças, ficar pedindo coisas em excessivamente demandas, atrás de demandas, pode desorganizar a criança e gerar crises. Muitas crises são geradas por nós mesmos, terapeutas, professores, pelo nosso próprio, pela nossa própria maneira de abordar. Então, como é uma criança que precisa de um suporte ainda na comunicação, porque a comunicação social é a base do autismo, mesmo que essa criança tenha desenvolvido a fala, né? Tem interesses restritos, estereotipias e tal, pode ter, mas a base é a comunicação, é a socialização. Então, o que a gente precisa? Explicar de maneira clara, usar figuras, usar materiais que deem previsibilidade para ela, que expliquem de maneira organizada. Então, quadros de rotina são muito úteis para crianças em ambientes internos, de dentro de casa e externos, como na escola, no parque, por exemplo. Ainda assim, essa criança com autismo leve vai ter dificuldade de teoria da mente, de entender o que está passando na cabeça do outro. Então, não espere que ela adivinhe o que você quer dizer, que ela tenha, por exemplo, o que a gente fala, ah, mas ela devia ter se tocado, ela devia ter percebido no ambiente que não era para ela se comportar daquela maneira. Não, seja clara na comunicação, explique claramente através de figuras o que é esperado dela em cada ambiente, deixe as regras claras. E quando você perceber que ela não está entendendo ou que ela está fazendo alguma coisa que não pode ser feita naquele ambiente, volta, olha na altura da criança, explica para ela com poucas palavras, de maneira direta e através de figuras, que isso vai ajudar muito. Lembrando também que essa criança tem algumas necessidades, interesses restritos de fazer repetições, de gostar de uma mesma coisa ou de fazer coisas de maneiras repetitivas. Então, muitas vezes, quebrar esses rituais pode desorganizar a criança também. Então, mesmo sendo autista a nível leve, precisa de muitas terapias, de muito investimento nosso com esses cuidados, que eu acabei de explicar, e invista muito em terapias que sejam baseadas na ciência ABBA, porque assim a gente vai ter mais recursos para ajudá-los. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho